É um prazer fazer mais um evento em parceria com o Despatologiza aqui na Câmara Municipal de Campinas. Hoje o nosso debate é o debate Intervenções Despatologizantes na Educação e na Saúde. E esse debate acontece porque, justamente no dia de amanhã, a gente comemora o Dia Municipal do Combate à Medicalização da Vida e da Educação, que é uma lei que a gente aprovou aqui na cidade de Campinas, uma lei de minha autoria, mas que na verdade é de autoria do movimento, que nos trouxe essa iniciativa e a gente conseguiu aprová-la aqui. E desde então, em todos os anos, nós temos realizado atividades aqui na casa e também na cidade que trazem ao conhecimento do público o que são as políticas públicas que combatem esse fenômeno da medicalização que acontece das mais diversas formas no nosso cotidiano. Aqui na Câmara de Campinas, nós realizamos esse enfrentamento de forma bastante frequente. A gente recebe muitos projetos de lei aqui de diversos vereadores de todos os espectros do campo político, de todos os campos políticos, que são projetos, basicamente projetos confeccionados por grupos de interesses, por lobbies, por indústrias e que criam aquelas políticas que são políticas de gatilho automático. Você faz uma avaliação rápida de um possível problema e já imediatamente medica e patologiza aquele problema. A Ritalina, eu acho que é o caso mais clássico disso, mas a gente tem diversas outras iniciativas também com a questão da dislexia. A gente tem tido vários projetos aqui na casa que tratam da dislexia, sempre nessa perspectiva patologizante. A questão do parto e do nascimento aqui na cidade, a gente tem enfrentado também, dentro dessa perspectiva, o debate da humanização do parto dentro dessa lógica da despatologização do processo do parto e do nascimento. Enfim, esses debates têm sido acompanhados de um movimento que se organiza também para dentro dos espaços da Secretaria de Saúde, para dentro dos espaços de formação na Unicamp. Eu acho que tem sido uma parceria que tem dado muito resultado e tem sido muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse debate não só em Campinas, mas também no resto do Brasil. Hoje aqui a gente vai trazer duas convidadas que têm experiência nesse debate e que vão trazer um pouquinho das suas experiências em dois municípios bastante distintos, mas que certamente estão no olho do furacão desse enfrentamento. Então, eu gostaria de convidar aqui a Adriana Watanabe, que é coordenadora do NAAPA, que é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E gostaria de convidar também a Franciele Damas, que é Mestre em Saúde Coletiva pelo Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp e farmacêutica da Rede Municipal de Saúde daqui de Campinas. E eu gostaria de mencionar e de agradecer a presença aqui também da Sônia Ferraresi, que é assistente administrativa do Conselho Regional de Psicologia. O Conselho Regional de Psicologia é um importante parceiro do Dispatologiza, tem sempre dado um importante apoio, organizado, apoiado as iniciativas desse movimento. A Cíntia Borges também está presente, a Cíntia Borges é psicóloga da Assistência Social da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. A Rosane Soarte, que é psicóloga do SOS Ação Mulher e Família, que inclusive é um equipamento que está aí com uma série de questões nesse momento. Foi criada uma comissão aqui na Câmara para avaliar exatamente por que está sendo retirado o imóvel onde hoje está o SOS Ação Mulher e Família. É um debate também importante para nós. A gente acompanha esse debate com atenção. Quem criou foi o meu colega de bancada. Não sei se o pessoal está acompanhando, estão por dentro disso tudo aí. E a Rosângela Vilar, que é integrante e representante do Movimento Espatologiza, a nossa parceira maior nessa caminhada toda. Então, agradecendo já a todos os presentes. E acho que eu já passo a palavra. Vocês combinaram quem começa? Vamos começar, então, igual acontece nas bancas. Vamos começar com os convidados de outras cidades. Então, eu vou passar a palavra para a Adriana Watanabe, que, feito o que eu falei, é coordenadora do NAAPA, Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Então, boa tarde a todas. Ah, que bom! Então, boa tarde! Então, já agradecendo a presença aqui da professora Cecília Colares e da professora Cida Moisés, que são também figuras muito importantes do Espatologiza. Com certeza! E que estão aí nos enriquecendo com as suas presenças. Obrigada! Então, que bom que deu tempo de a gente poder estar juntas novamente. É sempre muito bom estar aqui com os amigos de Campinas. Agradecer... Eu não sou muito boa de formalidades, já vou avisando, né? Mas agradeço o Pedro Torinho, né? Na composição aqui dessa mesa, da colega, que ainda... A Franciele. A Franciele. Obrigada, esses papéis são fundamentais, né? Enfim, a todos que estão presentes aqui nessa tarde, para que a gente possa comemorar mais um dia de enfrentamento à medicalização da educação e da sociedade. Um tema tão caro para todos nós, acredito que estamos aqui presentes. E importante para que a gente possa, juntos e coletivamente, pensarmos em políticas públicas que possam fazer esse enfrentamento em dias tão difíceis como os que a gente tem passado com políticas e políticos, né? Que têm feito um combate às nossas, que são da garantia dos direitos, no nosso caso, das crianças, dos adolescentes, dos adultos também. Então, penso que esses encontros são fundamentais para que a gente possa, né? Ter uma articulação e um fortalecimento dessa defesa, né? De nenhum direito a menos. Bom. Tem um negocinho para ir passando os slides ou a gente vai... Eu acho que é melhor você falar próximo. Então tá. É, quer trocar? Não, vou passar para você. É melhor para a apresentação. É, tá bom. Bom, eu estou com a minha parceira de trabalho, a Renata Brandstatter, que também trabalha comigo no núcleo, né? Ela é psicóloga, então vamos lá. Esse nome é fácil. Eu estou vendo aqui que uma parte das pessoas que estão aqui conhecem já o NAAPA e me parece que outras pessoas ainda não. O NAAPA é o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem. Ele é uma política pública criada no ano de 2014, né? Por meio de uma portaria, a 6.566 de 2014. E ela nasce, essa política pública, de uma demanda que, a princípio, é uma demanda que ela é identificada a partir de triagem, né? De diagnósticos que faziam triagem para alunos com hipóteses de deficiência. Essas equipes, elas identificavam uma hipótese de deficiência e, enfim, elas perceberam que mais de 60%, né? Ela se situa, essa política, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e essa equipe, ela identificou, por meio dessas triagens, no ano de 2011, então, antes de nós chegarmos, né? Um histórico da nossa rede municipal de ensino, que mais de 60% dessas crianças não tinham questões relacionadas às deficiências, mas questões relacionadas ao seu processo de aprendizagem, questões relacionadas a violações de direitos ou a, enfim, aos impactos que a vulnerabilidade e risco social trazem para a vida cotidiana. Bom, então, com base nessa identificação dessas equipes que faziam somente esse serviço na época de triagem. E, em 2013, passou na Câmara Municipal uma lei de assistência psicopedagógica e, em 2014, assistência psicológica. E, então, em 2013, com a nova gestão da prefeitura, do nosso prefeito Haddad, foi pensada e elaborada uma política pública com o objetivo de trabalhar com a rede de proteção social. Então, com todos os territórios da cidade, articulando as políticas públicas de saúde, assistência social, educação, o judiciário, cultura, lazer, enfim, as políticas públicas da cidade. Então, a ideia de articular essa rede de proteção junto às questões que as equipes escolares enfrentavam no seu cotidiano, como dificuldade em garantir a permanência dos nossos estudantes nesse processo de escolarização. Também nós organizamos essa equipe com diferentes profissionais, da saúde, da educação e do serviço social. Mas nós elaboramos, junto com esses profissionais, e também junto com as discussões que participamos aqui em Campinas, do Dispatologiza, atribuições para os profissionais desvinculadas de um atendimento clínico-terapêutico nas escolas. Então, nós fomos buscando profissionais que já tinham um percurso na atuação de psicólogos, mas numa linha da psicologia escolar e educacional, da psicopedagogia institucional, da fonodiologia educacional e do serviço social, dos assistentes sociais, na perspectiva também educacional. Todos os conselhos regionais de São Paulo têm um material, e também alguns federais têm material que orientam esses profissionais na sua atuação com as equipes escolares, já que o que nós tínhamos como base de pesquisa que nós fazíamos de equipe multiprofissional em outros municípios e estados do Brasil eram profissionais que atuavam somente naquela perspectiva de triagem, de avaliação diagnóstico para identificação de algum tipo de deficiência ou distúrbio, transtorno, enfim. E isso nós já tínhamos feito na nossa rede, e vimos que não trouxe o efeito que aquelas políticas desejavam, que era identificar a deficiência ou o transtorno para após agir junto com as equipes escolares. Então, uma política totalmente medicalizante da educação. E com base na história das políticas do nosso município e da própria educação, já tínhamos experimentado na pele, literalmente, que isso não trouxe nenhum benefício. Ao contrário, só estigmatizou e patologizou a identidade das nossas crianças e também criou uma cultura de encaminhamento das equipes escolares para os serviços de saúde, da assistência, trazendo, como brilhantemente as nossas professoras aqui nos ensinaram, transformando problemas sociais em problemas médicos. Bom, então, com isso, nós fomos organizando esse serviço, essa política pública, em primeiro lugar, pensando na nomeação do nosso público-alvo, com educandos com questões... E hoje já seria diferente, nós já até elaboramos uma outra redação, mas, a princípio, na nossa portaria está assim. Educandos com questões relativas a dificuldades no processo de escolarização, decorrentes de suas condições individuais, familiares ou sociais, que impliquem prejuízo significativo no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, tirando o foco exclusivo da culpabilização do sujeito, mas nas escolas, pensando esse processo em si no aprendizagem, e quando com questões relativas à saúde, à saúde mental, estão articulados com o BS, com o CAPES, com o NASF, e questões relativas do campo social, à moradia, à violência sexual, violência doméstica, às questões relacionadas também dos nossos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas, às nossas bebês, crianças, adolescentes, também em situação de abrigamento dos nossos SAICAS, temos muitos educandos nessa situação também, que é a população que nós fomos mapeando, que apresentavam uma dificuldade na sua permanência nas nossas escolas e uma atuação efetiva das equipes escolares no trabalho com essa população e também de modo articulado com a nossa rede de proteção social. Então, antes da existência dessa política, era uma ação que nós percebíamos muito voltada das nossas equipes escolares e da própria política da Secretaria de Educação, relacionada só a encaminhamento e identificação, identificação, mas sem fazer uma investigação da história de vida desse sujeito, das problemáticas sociais que impactavam a vida desse sujeito, para se articular políticas públicas do território, da escola, da casa, das nossas crianças e adolescentes, e, com isso, pensar num atendimento, numa elaboração coletiva desses profissionais, para que juntos pudéssemos e podemos atuar de forma mais efetiva e articulada. Porque o que nós fomos percebendo? Que, quando não há essa articulação das políticas públicas, dessa ação intersetorial, o CAPES fazia um trabalho com a família, a escola fazia um outro trabalho, não sabia que essa criança já tinha um acompanhamento, um histórico. Muitas vezes, o conselheiro tutelar também já tinha feito a visita à família, já estava atuando, muitas vezes, até a vara da infância. E isso tudo muito desarticulado nos territórios. Então, nós pudemos, a partir desse trabalho com essas equipes multiprofissionais, fazer essa ponte e a formação das nossas equipes escolares em relação ao que é, o que significa, apesar de estar no ECA, já em comemoração 25 anos do ECA, infelizmente, na prática, como dizem, a história é um pouco diferente. Então, o quanto de investimento se teve no trabalho das políticas públicas junto à rede de proteção, efetivamente, compreendendo a instituição educacional também como uma unidade dessa rede protetiva, os profissionais da educação também como profissionais que atuam, claro, não desvinculando da função social da escola, mas também como uma unidade protetiva na garantia do direito à educação. Então, como profissionais de garantia de direitos. Então, enfim. Bom, estou um pouco preocupada com o tempo, por isso que eu já fui contando um monte de coisa, mas essa atuação da equipe multiprofissional, nós fomos identificando temáticas importantes que não eram do debate cotidiano das nossas escolas. No município de São Paulo, nós temos 1.498 escolas. Pouquinho, não é? E é pequenininho. E temos quase um milhão de alunos. Tem 980... 998, não é? Quase um milhão. E temos 66 mil professores e gestores, 100 mil servidores municipais. Então, é uma rede muito grande. Maior que muitos países. Enfim. Então, e com muitos desafios, sabendo da complexidade que é a cidade de São Paulo, com territórios muito diferentes entre si. Então, cada subprefeitura tem a sua especificidade, a sua particularidade, ao mesmo tempo que nós temos territórios. com uma situação dos serviços ali super presentes, comércio, enfim, todas as questões importantes ali garantidas para aquela população, temos outros territórios de alta vulnerabilidade, assim, extremas. Quando você olha no mapa do Atlas Social da Esmades, nós olhamos o vermelho, são os índices de alta vulnerabilidade. E aí, conforme vai clareando, então, nós temos um centro de São Paulo que tem vários equipamentos públicos e, enfim, uma faixa de renda também razoável, de um salário mínimo em diante, enquanto que, nas periferias, isso vai se reduzindo de uma forma muito significativa. E quando nós olhamos, não que no centro não haja questões difíceis e complexas para as equipes escolares lidarem ao articular a rede de proteção e atuarem junto às famílias, junto às saicas, às unidades de saúde, de assistência, mas essas escolas têm esse apoio porque esses serviços no centro são mais presentes. E nas periferias, isso já vai se tornando, já vai tendo uma complexidade maior. E essa equipe multiprofissional, então, vai tendo diferentes desafios pela cidade ao terem esse chamamento pelas escolas ou pelos conselheiros tutelares ou também tem os promotores que vivem nos encaminhando os ofícios para que a gente possa atuar junto às situações de extrema vulnerabilidade da criança, família, enfim, mas que também nos surpreendeu, porque vários promotores lá de São Paulo, das Varas da Infância, têm feito uma parceria com essa equipe muito bacana, evitando judicializar os casos apresentados ao contrário, num esforço para... Enfim, eles têm um poder diferente do da gente, quando a gente chama os profissionais dos equipamentos, às vezes isso se efetiva, às vezes não, mas eles têm um poder diferente que na deles eles aparecem. E aí ninguém falta, e a conversa flui, é uma coisa interessante para a gente pensar como nós nos articulamos. mas tem sido uma parceria que nos surpreendeu, nos surpreendeu, porque nós estamos conseguindo não judicializar muitos casos, mas trabalhar... Nossa, os supervisores de CAPES, os psicólogos, os TOs, temos conseguido formar a rede em muitas situações difíceis que se apresentam na vida dos sujeitos, das crianças, adolescentes, enfim. Bom, então, com esse mapeamento que nós fomos fazendo pela cidade há dois anos, praticamente, há um ano e meio, quase, nós fomos definindo as temáticas importantes para conversar junto com a rede de proteção, os profissionais da rede de proteção, e as nossas próprias escolas. Então, os nossos docentes, gestores, que são o que é a rede de proteção, no sentido de quais são esses equipamentos, qual é a política do SUS, do SUAS, do Judiciário, enfim. E é muita coisa que envolve essa política, conhecer a metodologia de trabalho, conhecer os fóruns já existentes, esse calendário, como nos articulamos, como que, enfim, coisas que parecem mais simples, mas, numa dimensão que tem São Paulo, isso se torna muito mais complexo na vida das pessoas, nessa articulação. Então, o currículo, nós não conseguimos dar respostas para incluir sujeitos que tenham um funcionamento, um modo diferente de se expressar e de, enfim, compreender a vida socialmente normatizada, então, não dá para nós fazermos um trabalho de inclusão com um currículo tradicional, com um currículo tecnicista, com um currículo apostilado. É importante que um currículo da escola, que esse projeto político-pedagógico tenha a potência de criar condições em que esses sujeitos possam se expressar e possam aprender com estratégias diferenciadas, com metodologias diferenciadas e com acesso aos diferentes conteúdos curriculares importantes para o desenvolvimento integral desses sujeitos. Isso não é uma tarefa simples também. O que nós temos de muito potente na política educacional atual da nossa prefeitura é que o currículo é um currículo na perspectiva crítica emancipatória. Então, nós temos todas as condições em fazer essa discussão com a escola. E, diferente do que muitas pessoas andam veiculando por aí, que nós fazemos uma educação ideologizada, que é muita ideologia, olha, eu queria que fosse assim. Porque o que nós vemos nas nossas escolas não tem sido, em muitas escolas, ao contrário. É uma postura que, na verdade, vai demonstrando como o currículo das nossas escolas vão sendo pressionados pelas políticas de avaliação externa, de conteúdos... Oi? Tudo bem? Enfim. E como que esses currículos, esses projetos políticos pedagógicos vão sendo pressionados por padrões educacionais nacionais e internacionais. Então, como o PISA, como o SAEB, como o IDEB, que são índices que têm a sua importância naquilo que é importante avaliarmos como política pública e educacional e o quanto que o investimento público de educação tem um retorno daquilo que foi pactuado para esse investimento, mas também temos um esforço muito grande para garantir a singularidade desses projetos políticos pedagógicos que contemplem a demanda do território onde essa escola está e o que é de direito das crianças aprenderem. É direito, são os direitos de aprendizagem de todas as áreas que nós compreendemos desse modo e o direito à educação. Bom, então, enfim, está tudo nesse contexto de problemas de escolarização, conseguimos tirar o dificuldade de aprendizagem e fazer um control C, um control V da expressão linda que vocês criaram, não aprender na escola, que isso faz uma diferença, isso vai estar na nossa portaria, se a gente vai conseguir, porque é muito diferente não aprender na escola e dificuldade de aprendizagem. É radicalmente, mas, mas é, então, mas vocês cunharam esse termo, e ele faz toda a diferença, e ele traz, tem um sentido e um significado fundamental para que a gente desfoque a culpabilização do que era chamado dificuldade de aprendizagem e do não aprender na escola. A gente lembra da Carraer, aquele livro antigo, Na Vida 10, na Escola Zero, ou várias autoras que já falam desse fracasso escolar, mas que na vida, a potência que se tem da vida, não é possível que até hoje a gente continue falando que a dificuldade é do sujeito, mas que, desvinculada de que sociedade que nós vivemos, quais são os critérios, no caso, educacionais, para que a gente possa avançar nos anos, quer dizer, como que são os pontos de partida dos sujeitos que ingressam nos diferentes anos da escolarização e quais as condições que a equipe escolar cria para que todos consigam elaborar esse conhecimento no período em que se é estabelecido. Então, se ele não consegue, quer dizer, então não é a dificuldade de aprendizagem. Então, achei brilhante, olha, muito brilhante, a gente agradece sempre quando lê essa expressão. saúde mental, os casos complexos e difíceis que nós estamos atuando lá nas nossas escolas, então, dos usuários dos serviços de saúde mental, que tem nos trazido experiências fundamentais para que a gente repense os nossos modos de conviver com as pessoas. e também temos aprendido, junto com os profissionais de CAPES lá do nosso município, a importância de trazer as crianças, adolescentes e adultos, mas mais que é onde nós atuamos com as crianças e adolescentes, a participação nas nossas reuniões. Então, a participação deles também tem nos proporcionado uma reorganização do modo como nós falamos da vida desses sujeitos. Então, a abertura para que eles possam participar e atuar na elaboração daquilo que nós fazemos, temos compreendido que é fundamental e aprendido muito com isso. Eu vou contar só esses dois casos para só ilustrar acho que um. É, eu fico preocupada com o horário. Eu posso chegar tarde em casa, eu moro longe, mas eu posso chegar tarde. Então, é assim, o estudante de nove anos matriculado numa EMF, então, foram a situação de dois estudantes lá do nosso município, então, um de nove anos matriculado numa escola de ensino fundamental e o outro de quatro e cinco anos, acho que eu já até contei, talvez, alguém que esteja aqui, a Rosângela, não sei se eu contei esses dois casos naquela reunião. Bom, o estudante de nove anos foi uma situação em que a equipe do NAAPA foi chamada que esse estudante estava apresentando, então, a escola apresentou um relatório para essa equipe multiprofissional e que esse estudante estava apresentando um comportamento de extrema agressividade com os colegas, com os professores e que eles estavam avaliando que seria melhor para o estudante mudar de escola. Bom, então, a equipe do NAAPA tem também, essa equipe multiprofissional, enfrentado situações em que as escolas acabam respondendo a essas situações de um modo para se proteger também, porque... Oi? Mas, quando você... Qual que tem sido o nosso esforço? Ao invés de nós também criarmos uma ação de culpabilização dos professores, então, eu acho que nós precisamos compreender qual é o histórico da docência, das formações que vieram, que foi uma formação que foi numa linha muito higienista, então, de deixar na escola somente aqueles que conseguiam aprender na estrutura tradicional de certos conteúdos e os que não sabiam, não lidavam naquela estrutura e funcionamento do ensino, eram estigmatizados e enclausurados ou nos hospitais psiquiátricos, ou vai parar na Fundação Casa, ou, enfim, em outros locais e não acessam essa escolarização. Na democratização da escola, o que nós temos? O direito em que todos permaneçam na escola, só que isso é muito recente. Se nós formos pensar no tempo, então, quantos professores nós temos ainda nas nossas escolas que tanto estudaram como também atuaram numa escola em que não estavam todos? a luta pela inclusão dos alunos com deficiência, enfim, altas habilidades e todos, ela é muito recente. Eu vejo de uma forma mais efetiva no município de São Paulo de 15 anos, eu vou falar para estender um pouco, mas foi onde as políticas públicas de atendimento educacional especializado, elas entraram com uma força mais significativa para as escolas, com apoios importantes para as escolas e os outros estudantes que são estudantes que mobilizam as escolas em outras questões que são esses que eu falei, dos casos de saúde mental, dos serviços de abrigamento, do cumprimento de medidas socioeducativas, de violência doméstica, violência sexual, esses casos também impactam de uma forma significativa a vida desses sujeitos e a sua escolarização muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes isso a gente vai percebendo, que diferente de você olhar uma criança ou um adolescente que esteja sempre muito quieto, sempre muito paradinho, que não participa, e falar assim, e já dá vários nomes, você compreender por que ele age desse jeito, ou se for numa linha medicalizante, tem déficit de atenção, porque ele nunca está presente, ele está sempre ausente. Agora, compreender o porquê dessa ausência, essa falta de participação, inclusive revendo a prática e investigando um pouco o que acontece, se isso tem uma permanência, ou daquela criança que é o nosso estudante aqui, porque eu já comecei a falar de outras coisas, vocês veem que a fala, ela não é tão organizada assim, mas vou falando dos dois, o estudante de 4 ou 5 anos da IMEI, a Escola de Educação Infantil, que também apresentou, os dois, sempre o nosso chamado tem sido muito de comportamento agressivo, e que bate nos colegas e nos adultos, e nesses dois casos, os dois casos são assim, só que esse, o de 4 e 5 anos, também foi assim, quer dizer, quando você compreende o que aconteceu na vida dessa criança, mas é melhor acabar de contar do outro, tá? Não, ritalina total, porque eu não lido bem com a questão do tempo e do que eu tenho para falar, é sempre um problema, é sempre um problema, eu não sei se eu começo a escrever um texto, que aí é melhor. Bom, eu vou contar do de 9 anos, que é o estudante com comportamento agressivo, e a escola chamou que queria transferi-lo de escola. Bom, quando a equipe do Napa começa a conhecer, investigar, qual é o histórico de vida dessa criança, é uma criança que mora com a mãe, numa situação de um terreno que foi invadido, não tem as questões de saneamento básico, onde eles moram, a mãe, ela é usuária de substância ilícita, então faz uso abusivo, e moram os dois. Os pais dessa escola também se reuniram no conselho de escola para que essa criança fosse expulsa da escola, porque, com a alegação de proteger a própria criança, porque as outras crianças já tinham combinado que iam para o enfrentamento com ele, e os pais também começaram a ameaçar a mãe se ela não tomasse uma província. Enfim, uma situação muito complicada, tanto fora da escola como dentro da escola. E ele, por um comportamento muito desorganizado, e o que nós fomos entendendo com um sofrimento psíquico intenso, de fato, era muito difícil para ele permanecer no ambiente da escola. E a equipe da escola se esforçando muito para que ele pudesse participar das atividades, então ele também foi matriculado no período integral, a equipe do NAPA começou a discutir como que poderiam ser pensadas as atividades para essa criança, e também articulado ao CAPS, que ele começou a ser acompanhado com o psicólogo e o psiquiatra para pensar a questão desse acompanhamento no serviço de saúde, também foi acionado nesse caso o Conselho Tutelar para pensar as condições de vida dessa família no território, e também foi acionado o CREAS para ver se tinha alguma questão relativa ao acompanhamento da mãe em relação ao uso abusivo de substância ilícita. Então, assim, toda a rede acionada e também com encontros periódicos e mesmo assim com uma dificuldade extrema para que a mãe, tanto ela fosse ao acompanhamento daquilo que foi se percebendo importante para ela, como também de levar a criança no atendimento ao CAPS. E na escola ele frequentava, mas aí nós falamos, bom, não dá para esperar resolver a vida dele para que a gente faça alguma coisa. Nós temos trabalhado muito nesse sentido porque a vida é como ela é. Não dá para esperar uma condição ideal para que a gente, as instituições possam atuar. Então, o que é possível no caso, enquanto não haja no caso as condições ideais, porque elas nunca vão acontecer, como que a escola poderia se organizar no atendimento? Então, nós pensamos no horário de entrada, porque o horário, nós começamos a observar a equipe do Napa, quais eram as situações que causavam um rompante de agressividade nessa criança. Então, percebemos que o horário de entrada era um horário em que ele ficava muito desorganizado, a hora do recreio, que ele ficava muito eufórico e aí começava uma situação muito difícil, a hora da saída, nas atividades que envolviam uma atividade física, ele apreciava e participava. Então, nós começamos a fazer alguns ajustes na rotina da criança, nas atividades pedagógicas dele também, e também oferecemos, ele é um estudante de um céu, outras atividades, ele escolheu o judô. E começou a participar de algumas atividades de judô, mas sempre tudo muito difícil. e frequentando o CAPES não de um modo como seria importante ele frequentar, mas já fazendo um certo vínculo. Bom, eu estou contando esse caso para falar os desafios que temos quando há violação de direitos e como profissionais de garantia de direitos, quais são as possibilidades e potência que cada uma das políticas tem para que juntos podemos atuar. Enfim, esse estudante ainda está sendo acompanhado, essa situação ainda é um desafio para a nossa equipe, mas é o que a gente tem feito e tem tentado criar melhores condições de vida para a família. Então, é uma ação que, se fosse numa perspectiva medicalizante, imediatamente, talvez ele já estivesse, enfim, seria um outro procedimento, mas é o caso, um dos casos mais difíceis, na verdade, que a gente tem. Ainda em acompanhamento. O caso 2, que a gente sempre quer um final feliz, mas o 1 ainda não tem esse final feliz. O caso 2 é o do estudante de 4 e 5 anos que, depois que ele chutou tanto o portão da EMEI, que ficou totalmente torcido, da tamanha força da criança, a equipe do Napa foi investigando e foi uma criança que foi expulsa de 2 e 6. E uma expulsão assim, pedindo para a mãe buscá-lo todos os dias. E a mãe cansou, enfim, porque ela trabalhava. Bom, tirou dos 2 e 6, das creches, e aí, quando chegou na idade de EMEI, matriculou na EMEI. Já no começo do ano, vem buscar, porque seu filho está mordendo, seu filho está batendo, seu filho bate nos adultos, bate nas crianças. Bom, a equipe foi lá, junto com a equipe escolar, planejou como seria a observação da criança, então foi no dia combinado com a equipe escolar, fez observação, e, de fato, a criança, de repente, saia correndo, e tinha alguns momentos em que a criança tinha um comportamento que começava a ficar desorganizada, enfim, e agredia as outras crianças, machucava, e os adultos também. Bom, então, começamos a, fizemos entrevista também com a mãe, com a professora, e identificamos que essa criança não tinha acompanhamento nenhum, nunca tinha passado numa UBS, nunca tinha passado no CAPS, então, fizemos uma articulação com os equipamentos do território, essa criança passou na situação de acolhimento, depois o atendimento ao CAPS, e, de fato, é uma criança que precisa de cuidados relativos à saúde, e ela ingressou nesse, no atendimento do CAPS, a escola foi orientada a pensar as atividades, porque tinha uma queixa muito grande da escola, que a criança não conseguia permanecer sentada, na verdade, estava caminhando para o diagnóstico de TDAH, e, enfim, e aí a professora também foi combinando com outros agentes da escola para pensar nas atividades enquanto essa criança, enquanto a professora está com uma atividade e a criança necessitar, enfim, que não conseguir permanecer naquela atividade por mais tempo daquilo que a professora planejou, então, foi-se criadas algumas estratégias na escola e com a própria professora para diferenciar as atividades. Na verdade, o que esses estudantes nos trazem? Eles nos trazem para uma reflexão da prática pedagógica e vão nos mobilizando para que, talvez, o modo como a gente tem feito a mediação entre o conhecimento e as crianças, entre as práticas educativas com as crianças, talvez não seja coerente com o que a infância pede, com os diferentes modos de ser, de agir, e que isso vai fazendo com que os próprios professores revejam as suas práticas e propostas de ensino. Porque é muito mais fácil eu falar que ele não consegue participar da atividade que eu planejo, mas não numa linha de que, não estou querendo culpabilizar os professores, mas o que eu estou querendo falar é que nós somos pressionados para agir assim, pela própria estrutura que está colocada. E o que nós trazemos é uma reflexão crítica sobre o sistema educacional que está colocado e o quanto que ele é, muitas vezes, infelizmente, pelo que nós temos vivido na maioria das vezes, tem impactado a vida das pessoas. É impossível que, de fato, a escola se torne um ambiente higienista, que somente alguns conseguem permanecer. Porque, se continuarmos com práticas cerceadoras de possibilidade de expressão, atuação, enfim, de relação com o conhecimento, muitas vezes, do modo como ele é apresentado, fica difícil prosseguir na nossa escolarização. Bom, então, mas, o nosso estudante de 4, 5 anos, então, ele, foi um caso que a equipe do Napa finalizou, porque foi possível estabelecer o trabalho com a rede, no caso de saúde, com a família e com a escola. Já tinha, né, um problema que já estava começando a se instalar entre família e escola. Então, isso foi conversado muito, foi feita uma mediação e se reestabeleceu esse vínculo da família com a escola e, enfim, então, esse foi um caso que o Napa finalizou, que foi bacana e que nós conseguimos atuar de uma forma protetiva, na garantia dos direitos e não de uma forma medicalizante. Bom, então, finalizando, e depois a gente abre também para conversar. Para quem não conhece, no nosso portal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, nós temos os materiais dessa equipe multiprofissionais que trazem temáticas com os casos que as equipes dos Napa foram trabalhando com as escolas. Então, todos os textos foram elaborados com, a partir dessas situações apresentadas. Então, tem texto sobre currículo, enfim, sobre violência na escola, mas é na, da e para escola, enfim, vários temas importantes que as equipes vão conversando com as escolas. Já tem esses dois cadernos prontos que estão disponíveis no portal com as temáticas que eu apresentei no começo e esse que será um caderno com as modalidades de atenção que a equipe do Napa atua. Então, tem os procedimentos de trabalho de uma equipe multiprofissional, como uma, o que nós entendemos por uma visita técnica, uma reunião técnica, práticas de observação, um grupo focal para discussão com as equipes escolares, tem alguns procedimentos que nós avaliamos como importantes para uma equipe multiprofissional. Temos também os fluxos de trabalho, então, como que, qual é o fluxo de entrada, qual é o fluxo do desenvolvimento, como que é o desenvolvimento, como que é a finalização. E também faltou como que é o registro e avaliação, que todas as situações que são trabalhadas por essa equipe têm o registro e avaliação. No último ciclo, nós discutimos, e esse caderno foi construído a mais de 100 mãos, eu digo, porque somos 91 profissionais e nós fizemos encontros com grupos de trabalho com cada uma das temáticas que estão escritas no caderno e, no final dos grupos de trabalho, nós organizamos plenárias de discussão para que todos pudessem participar do que foi discutido como procedimento de trabalho, o fluxo de trabalho, atribuições, e, nas plenárias, nós fomos definindo o mérito dos textos e, hoje, nós já estamos com ele pronto, já está na nossa ATP, que nós chamamos, que é o Setor Técnico da Secretaria da Educação, para uma análise para a publicação no Diário Oficial do município. Então, as atribuições também das diferentes funções dos profissionais, então, coordenadores, psicólogos, psicopedagogos, fonos e assistentes, eu não sei porque o ponto de interrogação é um erro, porque ele já está pronto, enfim, mas é um material muito bacana e que nos mostra a possibilidade de uma política pública pensada junto com os trabalhadores do serviço, diferente de uma política verticalizada que dita o que deve ser feito. Então, isso é a materialização que é possível agirmos na gestão de modo democrático e participativo. Enfim, algumas referências que nós trouxemos aqui na apresentação e o nosso e-mail, o nosso portal e e-mail caso alguém queira conversar conosco, pesquisar o material. Então, muito obrigada. Bem, muito obrigado, Adriana, acho que bem legal, bem interessante. Vou passar, então, agora para a Franciele Damas, que é Mestre em Saúde Coletiva pela Unicamp e da Farmacêutica da Rede Pública de Saúde aqui de Campinas. Agora você se troca. Ah, é. Faço para a Adriana. Ah, é. Tem que organizar. Primeiramente, fora Temer, não é? A fila está grande. Está bem grande. Então, primeiramente, fora Temer, boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer aqui a oportunidade aberta e mais uma vez pelo Pedro Torinho, pelo vereador Pedro Torinho, para a gente fazer esse tipo de discussão aqui na Câmara Municipal de Campinas. é um espaço bastante importante e que cada vez nós precisamos ocupar mais. Se nós queremos lutar pela democracia, cada vez mais nós precisamos ocupar as nossas instituições políticas, esses espaços, e nos articularmos para, de fato, poder extrair potência desses espaços. Então, Pedro, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Cumprimentar a Adriana, foi excelente a sua fala, acho que vou retomar algumas coisas na minha também. E agradecer aqui a Rosângela Vilar pelo convite para que eu viesse aqui contar um pouquinho de uma experiência de trabalho que eu tive na rede pública de saúde de Campinas, quando eu fui da gestão, eu era apoiadora institucional de um distrito de saúde. E aí eu vou contar um pouco para vocês do processo de construção que eu vivenciei, do protocolo de metilfenidato que foi aprovado aqui na rede de saúde de Campinas no ano de 2011. Quero agradecer aqui, fazer, na verdade, uma homenagem mesmo, porque eu aprendi muito do que eu sei hoje, muito do que eu sou hoje, de como eu me formei, eu devo a vocês três. nós estivemos juntas em vários momentos, em vários espaços, organizamos várias atividades juntas e para mim foi um processo de formação. Então, eu queria agradecer a Rosângela, a Cecília, a Maria Aparecida. Obrigada. Com certeza, a minha fala hoje tem muito mais conteúdo pela formação que eu tive com vocês. Bom, vou contar um pouco então da história da padronização do metilfenidato aqui na rede de Campinas. No Sistema Único de Saúde, nós trabalhamos com listas de medicamentos. O que significa isso? Que nós selecionamos, quando nós vamos fornecer um medicamento, nós selecionamos quais são os medicamentos que nós vamos fornecer e onde esses medicamentos vão ser fornecidos. Isso a gente chama de padronização. O metilfenidato, que é a Ritalina, ele foi padronizado aqui na rede SUS de Campinas. Primeiramente, primeiro, foi? É, né? Vou entender. Então, o metilfenidato, ele foi padronizado primeiramente para o uso no CAPES infantil, para atendimento de algumas questões próprias e específicas que eram atendidas no serviço de CAPES infantil. Mas, depois, a gente começou, então, a ter esse medicamento, ele era usado, então, num serviço específico para crianças que eram atendidas naquele local. Mas, aí, quando você começa a fornecer um medicamento, começa a surgir uma demanda por esse medicamento. e uma certa pressão para que ele seja distribuído o mais amplamente possível. Quer dizer, essa é uma luta que a gente faz dentro da política de medicamentos, não é? Nós fazemos essa luta para que os medicamentos sejam acessíveis para a população, para que a população possa, de fato, quando necessita, fazer o uso do medicamento. Então, essa é uma prerrogativa nossa, promover o acesso. Entretanto, com o metilfenidato há peculiaridades, não é? Porque não é um medicamento qualquer. E não é um medicamento que vai ser utilizado para qualquer criança ou para qualquer adulto. E essa especificidade, ela foi criando um... Eu vou mostrar para vocês os números, mas essa especificidade do metilfenidato, ela causou uma explosão no consumo do metilfenidato. Até chegou um momento que a Secretaria de Saúde resolveu descentralizar a dispensação do metilfenidato para os centros de saúde, porque o que acontecia? Como o único serviço que fornecia o metilfenidato era o CAPS, as pessoas começaram a ir para o CAPS só para pegar o metilfenidato. quer dizer, se inverteu completamente a lógica do serviço. Então, a gente passou a ter uma série de crianças e de adolescentes que não eram acompanhados no serviço do CAPS, mas que iam até o CAPS ou que frequentavam o CAPS mensalmente, de forma muito irregular, para a retirada do medicamento. E aí, lógico que isso gera uma demanda dentro do serviço CAPS, que não vai sendo possível de gerenciar e a secretaria decide, então, fazer a descentralização da dispensação para os centros de saúde. E aí, esse processo todo foi levando a um aumento progressivo do consumo do medicamento. Tanto que a secretaria fazia compras e aí não dava e aí tinha que comprar mais e aí tinha que comprar mais e fazer novos processos de licitação. E aí, o medicamento que você comprava para utilizar durante um ano, você utilizava durante três meses. E aí, a secretaria tinha que fazer uma nova compra, passava período sem o medicamento, enfim. Então, tinha uma questão aí, foi surgindo uma questão logística mesmo, né? Mas, que veio acompanhada, felizmente, né? E eu digo felizmente porque nós temos excelentes trabalhadores nessa rede de saúde de Campinas, excelentes gestores e pessoas que conseguiram fazer, então, uma crítica, né? Em relação a esse consumo. Eu vou mostrar os números aqui para vocês. Essa é uma tabela já bastante divulgada, né? Talvez muitas pessoas já tenham visto, mas acho que ela é muito ilustrativa, né? Então, a gente começa a ter aí os dados, né? De consumo a partir de 2003, a gente tinha um consumo de cerca de 9 mil comprimidos aí em um ano. E a gente vai tendo um aumento, né? Ali, provavelmente, em 2005, faltou medicamento, né? Que isso era uma coisa que acontecia, ainda acontece, né? Acontecia, não acontece. E aí a gente tem um consumo menor, mas aí vocês vão vendo que a partir de 2006, esse número vai crescendo. E é impressionante como ele vai dobrando, né? Então, você tem ali 22.560 em 2007, 49.460 em 2008, 60 mil em 2009, 91 mil em 2010, e aí a gente dobra, né? Em 2011, para 189, 190 mil, né? Comprimidos em um ano. é um consumo, é assim, é uma curva impressionante mesmo, né? E esse consumo, eu não trouxe aqui todos os gráficos, né? Porque a gente tem uma restrição de tempo, mas quando nós vamos olhando de onde vem as prescrições desses medicamentos, quem é que está prescrevendo ele, quem são as crianças, os adolescentes que estão fazendo uso desse medicamento, a gente vai ver que, no início, eles são praticamente todos atendidos em um único serviço, que é o CAPS infantil. E depois, conforme foi ocorrendo essa descentralização e o aumento do consumo, a gente vai vendo também que a gente tem a prescrição da Ritalina vai vir de diferentes serviços da rede, serviços não especializados ou serviços especializados que vão fazer um uso muito grande do metilfenidato e também da rede privada. Então, a gente tem um crescimento bem grande aí. Tem algumas cidades, tem uma coisa que eu acho que é importante esclarecer, tem algumas cidades que não fornecem medicamentos se o medicamento não tivesse sido prescrito dentro do Sistema Único de Saúde. Campinas tem a prerrogativa de fornecer medicamento desde que o medicamento seja da listagem oficial. Então, a pessoa pode ser atendida em qualquer serviço por convênio particular, filantrópico, que ela vai ser atendida na farmácia do serviço de saúde. Então, a gente foi tendo um consumo muito grande. Você vê a informação também vai circulando, porque não é um medicamento barato. Hoje em dia, você até consegue achar marcas mais acessíveis, em preços mais acessíveis, mas, no geral, não é um tratamento barato de ser feito. E aí, muitas vezes, as pessoas vão recorrer mesmo ao serviço público para poder ter esse acesso. Bom, as questões que foram surgindo naquela época e em 2011, 2010, na verdade, nós começamos a fazer uma discussão de como nós poderíamos racionalizar o uso desse medicamento na rede e transformar e fazer uma reflexão mesmo do que a gente está fazendo. A gente está fornecendo esse medicamento para quem ele está indo, como essas pessoas estão sendo cuidadas, como elas estão sendo acompanhadas. porque, veja, de um serviço que fazia, só voltando aqui, de um serviço que era o CAPS infantil, que fazia o acompanhamento e fornecia o medicamento, a gente passou a fornecer o medicamento em todos os serviços da rede, em todos os centros de saúde da rede. Então, quem são essas crianças e a gente já não sabe mais de onde que elas vieram, quem elas são, como elas estão sendo acompanhadas, não é? E aí, essas questões, elas passaram a permear, então, os espaços, isso foi sendo trazido para vários espaços coletivos da Secretaria de Saúde. Então, assim, o acesso ao medicamento estava, de fato, significando o acesso à saúde. A gente promover esse acesso tão irrestrito significa produzir acesso à saúde. Quais as ações de cuidado estavam sendo oferecidas para essas crianças? A gente estava garantindo o medicamento lá, estava fazendo compras três vezes por ano do medicamento. A gente estava garantindo as ações de cuidado que essas crianças precisavam? E como que estava sendo realizado o acompanhamento das crianças nas escolas e nos serviços de saúde? Essa informação também a gente não tinha, ou era muito parcial de uma parcela, de uma pequena parcela dessas crianças que estavam fazendo uso de metilfenidato e que, de fato, eram acompanhadas em serviços da rede. Porque a gente tinha e tem ainda vários serviços na rede que vão fazer o atendimento dessas crianças. Mas, e essas outras que não estavam, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, inseridas, inseridas, que não estavam inseridas nesses serviços nossos. Como que era isso? E aí, como promoveu o uso racional do metilfenidato na rede SUS de Campinas? Talvez essas sejam as primeiras questões que permearam essa discussão. Tem muitas outras. Acho que, do meu ponto de vista farmacêutico, eu acabo trazendo muito as questões também que ficaram muito fortemente para mim daquela época. Bom, em 2010, então, foi constituído, a partir dessas discussões, foi constituído um grupo multiprofissional formado por psicólogos, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, médicos, psiquiatras e pediatras e enfermeiros para avaliação do uso do metilfenidato na rede SUS Campinas e elaboração de propostas. para... Bom, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai enfrentar isso? E aí, a proposta que foi elaborada por esse coletivo foi o estabelecimento de um protocolo de uso de metilfenidato. Então, a gente diz assim, olha, nós vamos continuar fornecendo metilfenidato, mas para crianças de 8 a 18 anos, na faixa etária de 8 a 18 anos e desde que elas tenham de fato acompanhamento, inclusive clínico, né? Por quê? O metilfenidato, ele é um medicamento que ele causa vários efeitos colaterais, efeitos adversos, não é? E ele atrapalha bastante, ele pode atrapalhar bastante o desenvolvimento físico da criança. Então, ele pode causar desde arritmias cardíacas, né? Até sobrepeso, ganho de peso, né? E baixa estatura. Então, a gente tem, é um medicamento que ele tem influência clínica muito importante, além de alterações hepáticas importantes. Então, toda essa situação, tudo isso que está envolvido, né? No uso do metilfenidato, fez com que vários critérios fossem estabelecidos para que essas crianças pudessem, então, receber o medicamento. Além disso, também foi uma das coisas que foi proposta de que tivéssemos, então, um relatório, né? Que a solicitação do medicamento viesse acompanhada de um relatório da escola, né? Então, assim, o que a escola está fazendo, né? para que essa criança possa se desenvolver, enfim, possa ter um processo de aprendizagem. Como que a escola está se adequando, então, a essa criança, o que está sendo oferecido para ela, e também um relatório de acompanhamento de um terapeuta, né? Um psicólogo, um terapeuta ocupacional, enfim, quem é que está acompanhando, então, o desenvolvimento dessa criança, né? Esse processo dela de cuidado. porque, assim, o que a gente foi percebendo muito, né, com o estabelecimento do protocolo, é que as crianças só passavam por consultas médicas, né? E quando a gente pediu um relatório da escola, era muito difícil conseguir esse relatório, ou quando ele vinha, ele era, muitas vezes, muito insuficiente. Recebemos ótimos relatórios, mas recebemos também relatórios muito parciais, né? E muito superficiais, na verdade. Bom, em 2011, então, é estabelecido o protocolo de uso do metilfenidato, e aí, o que aconteceu? Quando a secretaria, a gente escreve, então, esse texto, inclusive, ele está disponível no site da Prefeitura Municipal de Campinas, tá? se vocês digitarem no Google, protocolo de metilfenidato, Prefeitura Municipal de Campinas, vocês já vão achar o link direto para o PDF, para o arquivo em PDF. Quando a gente estabeleceu esse protocolo, então, o medicamento, ele continuaria sendo fornecido no centro de saúde, mas ele seria enviado para aquela criança específica que teve o uso do metilfenidato aprovado. Então, assim, até que a pessoa tivesse acesso ao medicamento, antes teria que ter ocorrido o estabelecimento, a abertura de uma solicitação, de um processo de solicitação e da apresentação dos exames, dos relatórios de acompanhamento. E aí, quem fazia essa avaliação na época eram os apoiadores institucionais dos distritos. Então, ficou definido que cada distrito faria a avaliação. Veja, é uma avaliação que é bastante parcial também. Não é porque nós não estamos vendo a criança, nós não estamos fazendo a avaliação da criança, nós estamos fazendo a avaliação de documentos, que, de certa forma, também, é o que, naquela época, se dava conta de fazer com um número elevado de crianças que estavam fazendo o uso do medicamento. então, eu fui responsável, junto com a apoiadora da saúde mental, que na época era uma terapeuta ocupacional, para fazer essas avaliações. E aí, é que a gente foi percebendo o tamanho, o tamanho do buraco, a dimensão do problema que a gente causou nessa rede de saúde, quando a gente foi promovendo o acesso ao medicamento, sem, antes, pensar em uma política de saúde para atender essas crianças. Ou, de fato, estruturar a rede, articular essa rede para poder fazer, de fato, um atendimento a essas crianças. Porque, assim, serviços a gente tem, a gente ainda precisa de mais serviços, de mais estrutura, mas, assim, como é que a gente estava trabalhando e como é que a gente estava colocando, por exemplo, os serviços de atenção básica para se responsabilizar por essas crianças. Essas crianças iam para serviços de alta complexidade, então, iam para a PUC, iam para a Unicamp, passavam em especialistas, recebiam a prescrição do medicamento, voltavam para o seu território, voltavam lá para o território do centro de saúde e não recebiam mais nenhum acompanhamento. E ficavam nesse processo infinito de renovação de receitas e não eram, de fato, acompanhadas naquele serviço. Então, eu me lembro de um caso de uma criança de nove anos que fazia uso do metilfenidato, que já estava com sobrepeso, bastante sobrepeso, a curva dela, um dos documentos que a gente pede é a curva de crescimento, ela estava, assim, obesa e baixa, baixa estatura e muito obesa. Uma criança de nove anos já fazia uso de ritalina há dois anos. E essa criança não era acompanhada pelo pediatra da unidade de saúde. Aqui em Campinas, a gente tem a saúde da família, mas a gente tem profissionais, a gente tem o médico de família, mas a gente também tem os pediatras e os ginecologistas. Então, essa criança não era acompanhada no serviço de saúde, não era só pelo pediatra, que ela não era acompanhada, ela não era acompanhada pelo serviço. E vinha fazendo uso do medicamento já há dois anos. Bom, o estabelecimento do protocolo, então, foi um pouco esse o processo, então, ele transformou a distribuição do medicamento e o acesso ao medicamento na rede. E aí, em 2011, em 2012, teve um investimento bem grande de fazer muitas reuniões com os profissionais da rede SUS aqui de Campinas para divulgação e implantação do protocolo. Então, de chamar os pediatras dos centros de saúde para conversar sobre isso, para conversar sobre como é que a gente vai atender isso, o que a gente vai oferecer, como que a gente vai articular, então, com os serviços especializados, não vamos cuidar sozinhos, não vamos medicar, de cara, não vamos mandar para um especialista, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil diretamente, não vamos fazer esse fluxo de ambulatório, vamos discutir os casos, vamos construir rede. Então, esse momento foi um momento, na minha lembrança, bastante fértil nesse sentido, em que a gente conseguiu, mesmo que, talvez não de uma forma ideal, de uma forma tão ampla como vocês conseguiram, têm conseguido fazer lá no Napa, mas que a gente conseguiu despertar essa discussão, fazer essa discussão com a rede de saúde aqui de Campinas. E aí, eu trouxe esse quadro aqui para mostrar para vocês, que é o consumo em comprimidos, então, aí eu mostrei até 2011 naquele gráfico, e aí, a partir de 2012, o protocolo é implantado a partir do segundo semestre, a gente já tem uma queda de 60, mais de 60% do consumo em 2012, então, de 2011 para 2012, a gente já tem uma queda de 60% do consumo, em 2013, esse consumo cai mais, em 2014, eu até destaquei ali, porque de 2011 para 2014 é uma diferença de 10 vezes, a gente reduziu o consumo em 10%, em 90%, eu falei ao contrário, desculpa, nós reduzimos o consumo, isso, era isso que eu queria falar, a 10%, mas nós reduzimos o consumo em 90%, isso é muito significativo, muito significativo, e aí, em 2015 até abril, esse é o dado, o último dado que a gente tem, a gente ainda não conseguiu os dados do ano de 2015 inteiro e do ano de 2016, até o momento. Estava mantendo o mesmo padrão. O Pedro fez uma, pode falar, na verdade, eu fiz um requerimento de informação perguntando isso, que era para estar disponível, mas ainda não chegou a resposta, então, a gente deve ter essa informação disponível dentro de pouquíssimos dias. está em falta agora, inclusive. Bom, o que mudou, então, com o protocolo? A SMS, a Secretaria de Saúde, ela passa a afirmar por meio de um documento oficial a necessidade de um tratamento multiprofissional e intersetorial para as crianças diagnosticadas com o TDAH, saúde, educação, família, serviço social. Isso, eu acho, eu acredito que talvez tenha sido o maior ganho, porque aqui na rede de saúde de Campinas, viu, Adriana, a gente não tem muito costume de escrever as coisas. Quem é servidor público, quem já trabalhou nessa rede, sabe que a gente não tem esse costume de botar a política no papel, de colocar as nossas experiências no papel, de dizer como é que as coisas vão funcionar. nós carecemos muito disso aqui. Se hoje nós formos procurar nos documentos oficiais da secretaria, qual que é a política de saúde para a infância e adolescência nessa cidade? Tem. O que está escrito disso? Está escrito assim, o que está aí é o que as pessoas fazem, o que as pessoas cultivam, muitas vezes é o que elas acreditam, o que elas defendem, mas o que está no papel não está no papel. A gente escreve muito pouco e eu acho que isso foi muito significativo, porque aí também quando a gente escreve tem um impacto muito grande. Na década de 80, foi a última vez que eu vi você ter um documento impresso na Secretaria de Saúde informar, a gente trabalhava por áreas, a mulher, o adulto, a criança e o adolescente, ainda tinha uma saúde e você tinha manuais de atendimento, foi em 83, 84, 85, foi a última vez que eu vi um documento escrito oficial bancado pela gestão. Depois disso, é falada de boca. É boca, é boca. E é isso, o que a Rosângela Vilar está contando, ela foi psicóloga da rede durante bastante tempo, Rosângela agora está felizmente aposentada, se dedicando a militância e a outras atividades da vida. Mas o que a Rosângela está contando, eu vou repetir para poder gravar no áudio do vídeo, é que o último documento que ela lembra de ver escrito da Secretaria de Saúde é da década de 80, então, realmente, a gente não escreve, a gente não escreve. E aí, eu acho que é muito interessante o fato do protocolo ter surgido, porque ele não é um protocolo que fala só assim, o medicamento vai ser fornecido mediante essa e essa condição. Não. Esse documento, o protocolo, ele vai falar um pouco do TDAH, desse diagnóstico, da questão de que existem conflitos, de que não é liso a questão desse diagnóstico, a forma como esse diagnóstico é feito, e também a forma como o tratamento é proposto. E aí, ele vai reforçar que é muito importante que outros âmbitos da vida dessas crianças sejam observadas e sejam cuidadas também. Então, eu acredito que foi um modo da Secretaria de Saúde afirmar mesmo, por meio de um documento, a necessidade de um tratamento multiprofissional e intersetorial para essas crianças. O texto do protocolo, ele passa a ser divulgado e discutido na rede SUS, ampliando o conhecimento dos profissionais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e também sobre o medicamento, sobre o metilofenidato. A solicitação, então, passa a ser feita a partir dos distritos de saúde, mediante a apresentação de relatórios, como eu já coloquei, dos profissionais médicos que acompanham, do terapeuta e da escola, além de ser exigido os exames para monitoramento cardíaco, de parâmetros sanguíneos e do crescimento da criança também. E passa a ser exigido dos serviços de saúde, da rede, que ofereçam um acompanhamento ampliado. Então, assim, a gente, na época, a gente tinha o SADA, o SADA ainda existe, é o Serviço de Atenção. Não existe? É o quê? Agora é o SABIA. SABIA. O SADA, que na época era, é um serviço que tinha uma proposta de atuar, então, como o NAPA, oferecendo uma atenção mais ampliada para essas crianças. Então, assim, olha, vamos nos esforçarmos nesta rede para nos articularmos com os serviços que nós temos e fazer um acompanhamento, de fato, para essas crianças. Isso passa a ser, assim, eu acho que é interessante pensar, gente, que é um processo de você, quando você coloca isso no documento e quando você fomenta a discussão desse documento, você passa a fazer as pessoas refletirem sobre coisas que elas não refletiam. Então, assim, eu me lembro de quando eu liguei para a unidade de saúde, eu falei com a pediatra que deveria, então, estar acompanhando essa criança, e aí fui contar toda a história, discutir o caso dessa criança, porque aí é isso, né? Aí o documento chegava lá no distrito, aí a gente ia avaliar, falando, mas essa criança aqui, como é que está esse acompanhamento? aí vai ligar no centro de saúde, aí vai saber da equipe, como é que a equipe está fazendo, e aí também vai alertar a equipe, olha, vocês sabem que isso está acontecendo? Eu me lembro que quando eu entrei em contato com essa pediatra, ela ficou, assim, arrasada, falou assim, nossa, como que eu não conheço ele, como que eu não estou acompanhando ele, ele precisa vir aqui. Então, assim, foi um processo também que disparou isso, esse olhar para esse cuidado que essas crianças precisavam. Eu acho que isso é bastante significativo, isso é bastante importante, do ponto de vista da sensibilização e do olhar. Bom, quais são os desafios que precisam ser enfrentados nessa rede? Eu acho que hoje é difícil a gente falar, nós estamos aí há quatro anos desse protocolo, muita coisa mudou, muita coisa mudou na política de saúde da cidade, eu acho que a gente, a minha avaliação, e aí eu faço uma avaliação enquanto trabalhadora, é uma opinião minha que eu estou expressando aqui, de que cada vez a gente está mais desarticulado, cada vez a gente tem um investimento menor num funcionamento de um serviço que de fato se preste a fazer um cuidado universal, integral para as pessoas. Então, a gente tem, talvez aí o principal desafio seja a gente ter uma política de saúde efetiva nessa cidade, ter de fato uma política de saúde na cidade. Porque muitas vezes, hoje, em muitos espaços, a gestão fala que tiveram muitas contratações, que tiveram aberturas de novos serviços, mas a gente sabe que mais recurso não significa mais qualidade, porque para os serviços de saúde funcionarem, eles precisam, a gente precisa ter uma política de saúde que proponha de fato como é que esses serviços vão funcionar, então como é que vai ser o acesso a esse serviço, como é que vai ser o acompanhamento, como é que vai ser a articulação de rede, quais os espaços que a gente vai ter a articulação de rede. Então, assim, a abertura, a gente teve a abertura de mais dois CAPs infantis nos últimos anos, hoje são quatro CAPs infantis para cinco distritos de saúde, o ideal seria que nós tivéssemos pelo menos cinco, então a gente precisa de mais um CAPs infantil na Norte, no Distrito de Saúde Norte, com certeza. Fortalecimento do SADA, que agora é Sabiá, na verdade, o que significa Sabiá? O Sabiá sabia, não sabia mais. Eu sabia que o Sabiá sabia, mas... Eu acho que depois, eu acho que é bacana você falar um pouco de como que esse serviço está, como é que ele está funcionando hoje. Acho que a garantia de educação permanente para os profissionais da rede SUS, investimento para fortalecer, ampliar a atuação do serviço da atenção básica frente à patologização da infância e adolescência, porque, assim, esse é um trabalho que tem que ser constante e a atenção básica é quem vai, de fato, estar ali, vamos dizer assim, é a porta de entrada, é quem vai olhar primeiro essas crianças, é quem vai encaminhar essa criança para um outro serviço, se for necessário, e que vai articular essa rede para poder fazer esses atendimentos. E aí, muitas vezes, a gente chega em um centro de saúde e as pessoas, assim, não sabem o que é o CAPSI, não sabem o que um CAPSI faz, aí o CAPSI também não vai na sua unidade de saúde, não faz matriciamento, nunca aparece, nunca discute caso. Então, hoje, é assim que a gente está. Eu trabalho em um distrito de saúde, em uma unidade de saúde, que a gente não tem contato, o nosso contato é assim, por telefone, quando acontece, com o CAPSI. Não pode ser desse jeito, você está errado. a gente precisa ter um contato próximo, não precisa discutir os casos, não conhecer os casos. E a outra questão é a articulação interseitorial, a formação de rede de cuidado, a fim de garantir que a complexidade dos casos seja tratada em todas as suas dimensões, evitando as condutas medicalizantes e patologizantes. Acho que... Aí eu queria retomar a fala da Adriana, acho que os casos que você trouxe, Adriana, acho que é isso, é disso que a gente precisa. A gente precisa desse olhar de que não é um medicamento, não é um serviço de saúde, não é uma escola que vai resolver o problema da criança. A gente precisa de muita coisa para poder ajudar essa criança e para cuidar dela, porque as vulnerabilidades são muito grandes. E aí, muito obrigada, o símbolo aí do despatologista. Falei muito, não é? Muito obrigado, TCL. Eu aqui hoje, como mesa, decidi deixar correr solto. Afinal de contas, é importante e a gente precisa debater com tranquilidade as coisas, não tem motivo nenhum para a gente correr. Eu agora... A gente abre, então, para colocações de quem quiser falar um pouquinho. Acho que tem algumas questões que foram levantadas, falar de como é que está essa questão da assistência multiprofissional às crianças que não aprendem na escola. Não é isso? As crianças que não aprendem na escola. Então, a gente abre o microfone, está ali. E aí, eu só peço para que as pessoas sejam um pouquinho breves nas colocações para que a gente possa caminhar bem aqui. Certo? E aí, eu só peço Bom, meu nome foi bastante falado, então não preciso ficar me apresentando de novo. Eu trabalhei na rede de saúde 33 anos, começo no ambulatório de saúde mental da prefeitura, mas já trabalhando com criança e adolescente, com as queixas de aprendizagem, porque era assim que se falava naquela época, com o tal do fracasso escolar. Depois, num dado momento, a gente monta o SADA, que era o serviço que lidava com as dificuldades de aprendizagem, esse era o nome também que a gente tinha para esse serviço. E nos incomodava muito a forma com que as crianças chegavam para a gente. A gente não usava o termo medicalização na década de 80, mas nos incomodava receber crianças em tremendo sofrimento, porque não se viam capazes de, capazes de aprender, capazes de ser, capazes de dar conta das coisas, porque diziam para elas, e eram muitas pessoas que diziam, a escola, a família, o mundo dela, dizia que ela não dava conta. E essas crianças chegavam para a gente e falavam, a gente tem que desconstruir toda essa história. Num dado momento, além de elas chegarem assim, elas começam a chegar com medicação. E essa medicação, de vários tipos, imipramina, depois, num dado momento, vira a moda metilfenidato, não contentes com metilfenidato, vem a respiridona, vem a sertralina, e aí essa coisa... E o SADA fazia um trabalho de enfrentamento muito grande, porque o nosso negócio é não queremos crianças medicadas. Dentro do possível, nenhuma vai tomar. A gente chegou até um ano a fazer o levantamento de crianças medicadas. De 280 que a gente acompanhava, nós tínhamos 10, com alguma medicação desta natureza, porque ainda não tínhamos conseguido fazer o trabalho de retirada, porque, de verdade, todas aquelas que a gente trabalhava, a gente conseguia tirar a medicação sem nenhum prejuízo para a criança, por conta da medicação. Esse trabalho, a gente sempre acompanhou de denúncias. As nossas denúncias eram para a Secretaria de Saúde, para as gestões de todas as naturezas da saúde, eram denúncias que a gente fazia nas escolas, porque havia uma cobrança muito grande feita da escola para que a criança tomasse alguma coisa, porque, se ela tomasse alguma coisa, ela dava sossego e dava possibilidade de trabalho para a escola. Então, as nossas denúncias eram em vários lugares. No Ministério Público, a gente fez várias coisas. Então, num dado momento que juntou as nossas denúncias e inquietações com o excesso de compra da Prefeitura, porque a gente não pode ser ingênuo, não é a troco de nada, que a Prefeitura resolve investir numa discussão sobre o metilfenidato. É que a compra passa dos limites, e você começa a ter que ter um trabalho dobrado, triplicado, e aí isso junta. Eu era que nem, não esquece da minha calói, porque eu encontrava as gestões, eu falava, gente, está difícil, a gente está recebendo crianças com muita medicação, X serviço, caminha 200 prescrições e rótulos. Então, a criança tem dislexia, a criança tem TDAH, nós precisamos trabalhar com isso. Então, quando vem essa junção do nosso enche-saco e de alguns outros profissionais da rede, porque nós temos, como diz a Fran, excelentes profissionais na rede que davam conta de se incomodar com isso. Junto a isso e mais o excesso de compra, a gente junta um grupo que vai para o metilfenidato, vai discutir o protocolo. Desse grupo fazíamos parte. Três profissionais do despatologiza. Tácito, que não era da rede, era só despatologiza, ele ia por conta do despatologiza. Fernando Chacra, que foi o pediatra que escreve esses documentos que são a base do protocolo. Então, ele teve todo o cuidado de fazer as escritas e a polemização do diagnóstico que consta do protocolo. Então, o Fernando estava lá e eu. Então, éramos três chatos brigando com essa coisa. E brigamos, e brigamos, e outras pessoas, e essa coisa deu no volume que deu. Então, assim, a gente fica muito feliz de saber que a gente conseguiu, naquele momento, incomodar efetivamente e ter uma política que eu gostaria que tivesse melhor. Eu gostaria de dizer que eu gostaria que fosse que nem São Paulo, que, no mínimo, já fosse um decreto. Porque não é. Campinas é um protocolo. Quer dizer, se eu tiver um gestor que resolve que isso não é a melhor saída, ele pode simplesmente chegar lá e tirar do site o protocolo e falar que não precisa mais usar. Tudo bem que vai ter reação da rede, vamos ter que brigar, não vamos aceitar isso. Mas é possível, porque é um documento, é um protocolo. Então, a gente já vem fazendo uma discussão com a Secretaria de Saúde, pelo menos um ano e meio, de transformar esse protocolo em um decreto. No mínimo, no mínimo, um decreto. Mas está sendo difícil. Mas vamos lá, não desistimos. Essa é uma coisa. A outra coisa, você pergunta de como está o atendimento mais específico para as questões ligadas às queixas de... que continuam sendo as queixas de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem. E o que acontece é que mudou a ótica do serviço. As contratações que vêm na mudança da minha equipe. Minha equipe era formada basicamente por profissionais cândido. Eu era a única funcionária pública do SADA. Quando a gente tem as questões do cândido, que todo mundo aqui que é de Campinas sabe, que a gente precisou demitir muitos profissionais ou realocá-los em outros espaços, eu perdi quatro, três colegas de trabalho. E elas foram substituídas por concurso. Por profissionais do concurso. E quando você recebe profissionais do concurso, você não escolhe perfil. E a gente recebeu profissionais medicalizantes. E isso foi uma briga. Eu fiquei um ano no serviço, tentando fazer essa discussão. Então, o que eu estou falando aqui não é segredo, legal, pode ficar gravado, porque isso aqui não... Isso foi falado, divulgado, brigado com gestão. E eu perdi o saco e me aposentei. Eu tinha... Na verdade, é isso. Eu já falei isso em vários lugares. Poderia ter ficado trabalhando mais tempo. Tenho energia para isso, tanto que eu faço em outros lugares. Mas não dava naquele lugar. Então, se você me pergunta, Fran, como está hoje, eu não sei. Porque, assim, eu tive um afastamento bastante importante deste serviço. O que eu sei é que, quando eu saio do serviço, a gente tinha a entrada no serviço extremamente protocolizada. Para a criança receber o atendimento, ela tinha que passar por audiometrias. Então, uma criança com dificuldades, que ninguém sabia ainda a natureza específica, era obrigada a fazer a audiometria para entrar... Para ser avaliada nesse outro serviço. Esse foi um... Foi assim, para mim, foi a gota d'água. E foi quando eu falei, estou fora, não quero meu nome associado a isso. E, quando eu saí, eu pedi para trocar de nome. E aí, sai o SAD e entra o SAB. Então, é isso que a gente tem hoje. Não sei se elas conseguem avaliar, depois de dois anos, a possibilidade de rever posturas. Eu espero que sim, porque eu acredito, eu sou poliana, eu acredito que as pessoas mudam, que as pessoas escutam, as pessoas aprendem. Algumas com mais dificuldade, outras com menos. A equipe tinha profissionais que tinham potência para a mudança e tinham profissionais que, infelizmente, não. Mas as que tinham potência para a mudança, talvez já estejam conseguindo fazer pequenas mudanças. Pelo menos, é a minha expectativa. Mas eu não posso garantir. Então, isso é o que eu posso falar. Menos um. Sou eu menos uma. Está ligado já? Bom, eu sou Juliana Garrido. e fui professora da rede municipal aqui. É um testemunho, porque foi muito pontual. Há dois anos, eu estava na rede ainda. E chegou um questionário para mim como professora. Eu era professora de um aluno, de uma criança em sala. E chegou do Sabiá um questionário, que até tinha campos para eu escrever as respostas. Mas as perguntas já não davam muito espaço para a gente dizer que não é bem assim que eu enxergo a coisa. Exatamente. E aí, antes de eu responder, eu liguei. Tentei contato com a profissional que tinha me enviado o questionário. E a gente até teve uma conversa breve pelo telefone. Ela falou que, mesmo assim, responde e me encaminha. Porque a criança estava tentando vaga no serviço e tal. Ainda era uma coisa muito eficiente. E ela falou, me responde. E, a partir disso, a gente continua conversando. E eu falei, venha na escola, por favor. Ou me chame aí. Vamos conversar sobre essa criança pessoalmente. E não faça só você o atendimento aí e eu o atendimento aqui. E aí, eu peguei o questionário e dei uma desmontada boa. Eu, na verdade, contei sobre a criança o que eu queria, dizendo especialmente que tudo o que eu enxergava nela tinha a ver com a história escolar dela e não com ela em si. Então, fui falando coisas que eu tinha de elementos dela não estar na escola no ano anterior, e o ano anterior ter sido um ano complicado, o ano antes ainda mais complicado, em outra unidade. Enfim, tinha um monte de coisa para relatar que o questionário não me dava absoluto espaço para fazer, mas eu fiz mesmo assim e entreguei para ela. Nunca mais me dava. Então, assim, é muito pontual, porque a gente sabe que o serviço é sufocante mesmo. Então, eu não sei nem dizer que ela leu o meu relatório e não quis me responder. Não se trata disso. Mas o fato é que eu tentei esse contato, nessa qualidade, nesse tipo de contato, e não resultou em nada. Então, esse relato já é meio antigo, mas é o único que a gente tem ainda, do serviço como está operando hoje. Alguém mais? Posso falar? Eu só queria fazer uma consideração. Eu acho que é muito simbólico, tanto na fala da Rosângela, quanto na sua... Esqueci o seu nome. Juliana. Da fala da Juliana. Porque, assim, gente, eu vou trabalhar em um serviço de saúde, veja. Estou trabalhando dentro de uma política pública. Eu vou trabalhar em um serviço de saúde. Eu não posso fazer o que eu quero. Não é? Não é? Eu não posso atender as pessoas do jeito. Não é? Não é verdade? Eu estou louca. Porque, assim, como é que é assim? A gente contrata trabalhadores, e o que a gente diz para esses trabalhadores que a gente espera deles? Que política que a gente quer que eles façam? Como que a gente espera que eles trabalhem? E como que a gente também, enquanto gestão, nesse lugar hipotético da gestão, como é que a gestão diz assim, olha, como é que a gestão vai ajudar esses profissionais a trabalharem dentro de uma proposta de política pública? Então, assim, primeiro você tem que ter a política pública. E depois também você tem que ter uma gestão que, de fato, opere potencializando as pessoas. Porque é isso, Rosângela. E a rede pública até tem essa questão. Às vezes você tem perfil para trabalhar em um lugar, mas não te deixam trabalhar naquele lugar de jeito nenhum. E aí quem está lá talvez não tenha tanto perfil, vocês poderiam trocar e ficar todo mundo mais feliz. Mas, de fato, acho que esse é um ponto para a gente refletir. Como é que... O que é que a gente está reafirmando? E aí a falta de um documento, a falta de papel... Não quero dizer que papel vai resolver tudo, não, porque não resolve. Não resolve. Mas orienta. Mas orienta e reafirma. Então, papel é importante, sim. Ele não vai resolver tudo. Talvez ele se perca daqui a... Se a gente tem uma política hoje escrita, daqui a cinco, seis anos ela se perca, mas ela está escrita, ela vai ser lembrada, ela pode ser retomada. Agora, o que não está dito, ou o que não está escrito, o que não está registrado, vai ser perdido. Vai ficar onde? Vai ficar na nossa memória, nos nossos corações, mas nós também vamos passar um dia. E aí, como é que a gente faz isso crescer? Acho que é uma reflexão para a gente fazer mesmo. Fiquei pensando nisso, viu, Juliana e Rosângela? A Silvia quer colocar também? Não, vou fazer uma pergunta aqui. Você não quer pegar o microfone aqui? É que está gravando. Senão ninguém vai saber o que você perguntou. Vem cá. Não, pode. O quê? Deixa eu só, rapidamente. Oi, muito obrigada pela contribuição de vocês. Meu nome é Heloísa, eu sou fonaudióloga, eu estou na gestão do Conselho Regional de Fonaudiologia de São Paulo, da segunda região. Enfim, e, na verdade, apesar de ter uma certa experiência, nunca fui uma servidora pública no sentido... Mas eu tenho tido contato já faz uns dois anos, esse é o terceiro, que eu estou acompanhando o trabalho numa escola como pesquisadora. Sou pesquisadora junto à Faculdade de Educação, com a Ana Luísa Smolka. E essas questões todas que estão aqui super me interessam. Eu tenho ido lá no Dispatologiza. Mas a minha pergunta, que eu falei que era pontual, então vou encerrar, é que na escola onde eu estou, a pessoa, pessoa que está como professora de educação especial, que tem acompanhado, então, as crianças, justamente essas que mais precisam, ela tem uma prática medicalizante e tem insistido para essas crianças que a gente estava tentando segurar para não serem medicadas, para elas acabarem sendo medicadas. Como tem toda essa questão do protocolo do metilfinidato aqui, essas crianças foram feitas de tal maneira que elas estão com outras medicações neuro, por exemplo. Mas eu queria saber se vocês têm esses dados, porque eu acho que seria um dado super importante, que, ok, o metilfinidato reduziu muito, mas o que estão colocando no lugar e que também eu tenho observado nas crianças, que são crianças que eu acompanho, diferenças significativas na permanência delas dentro da sala de aula, na escola, e os professores estão observando com reações muito semelhantes ao do metilfinidato também. Mas não é o metilfinidato. Só que é feito de tal maneira que eu não tive acesso, porque eu sou uma mera pesquisadora, então eu não sei dizer para vocês qual é o medicamento. Mas eu sei que é. Eu queria saber se vocês têm também essa informação, que me fortaleceria. Ela traz um ponto super importante. Eu só queria responder para o que a Fran fala. Falta documento. Nessa hora é importante escrever. O SADA tem projeto escrito desde o início da década de 1990. Todos eles entregues e discutidos na secretaria. Mas isso não garante que ele é respeitado. Entende? Tem que ver o clítico, né? Isso, então. Você tem, a gente tem esse matéria, todos eles na secretaria têm diversas versões, versões construídas coletivamente, inclusive. Só que esses documentos não... Na hora desta mudança no serviço, eu sairia e ficariam profissionais novos. A prioridade foi dada para os novos. Ao invés de você dar a prioridade para uma continuação de serviço e para uma coerência, para uma política, ela é dada para quem vai ficar. Então, quem vai ficar, que escolhe o que vai fazer. Foi exatamente assim que aconteceu. Mas isso é não ter política, não é? Sim. Então, eu ia falar outra coisa, mas eu acho que é ter política, sim, gente. É. É uma política. Não ter política. Eu sou Maria Aparecida Moisés, sou pediatra, militante do Despatologiza, mas deixar que façam o que querem e deixar que façam de acordo com o senso comum, que é a ideologia dominante, que é isso que está aí. Então, eu acho que é... Não é por relaxo, por incompetência, por falta de política. É uma política. E é por isso que ela funciona tão bem. Então, é só para a gente não perder. E eu acho que a gente tem que lutar contra isso, sim. Até por isso é que a gente discute as ações bem-sucedidas, que acho que é uma coisa importante. Eu só queria destacar, eu não sei se foi falar do começo, que esse dia 11 de novembro, ele foi uma conquista do Despatologiza, com todo o apoio do Pedro Tourinho na Câmara, que é um querido companheiro, militante em defesa do SUS e dos direitos. E já avisando que, nos dias 29 e 30, a gente vai ter um outro fórum Penses, junto com o Despatologiza, que o título é... Suspense. Suspense. Eu mudei o título hoje. Políticas Públicas Socialmente Compromissadas Vidas Despatologizadas. É isso. 29 e 30 de novembro. Semana que vem o site já deve estar no ar, com as inscrições abertas. Bom, eu acho que tudo que foi discutido hoje é extremamente importante aqui. Aliás, vai ter uma discussão também no fórum, no fórum Penses, com o Despatologiza, e eu acho que são de ações da micropolítica que a gente consegue avançar mesmo, de ir se infiltrando. Essa questão que você falou, Fran, acho que você podia falar também, porque essa foi uma dúvida que a gente teve logo que o protocolo foi implantado. E a gente fez um... Aliás, você fez o levantamento. Não foi? A gente conseguiu o levantamento na vigilância farmacêutica, assistência farmacêutica, dos outros medicamentos. E não tinha aumentado. Então, a gente acha que... Até tem que rever isso, pedir esses dados, mas, no geral, não teve isso. Foi uma coisa que preocupou. Quer dizer, baixou tanto que a gente... Opa! Onde está indo? Então, não. Então, acho que seria importante saber que tipo de medicamento é, o que está acontecendo, e a gente fazer... Repetir esse levantamento. Porque eu lembro que foi uma coisa assim que a gente ficou muito entusiasmada, porque não tinha aumentado para os outros. E aumentar nos outros, as outras drogas psicotrópicas, especialmente esperidonatas, chamaria atenção na vigilância, na assistência farmacêutica. Então, vamos refazer o levantamento, mas é algo que precisa ser visto com um pouco mais de cuidado, e de saber também que medicamento é esse, o que é que está acontecendo. E também, acho que é uma coisa importante de destacar, a gente espera que o NAAPA continue, a gente espera muito, assim como a gente espera que o de braços abertos continue, a gente... A gente espera que o NAAPA continue, assim como o de braços abertos continue, a gente espera que o protocolo de metilfenidato continue em Campinas, que a portaria do metilfenidato continue em São Paulo. Mas só também, acho que é importante destacar que a repercussão desse protocolo foi bastante grande, inclusive em vários outros municípios. Eu tenho notícia de que em alguns outros lugares ele foi com modificações implantado, e ele gerou uma discussão com a coordenação da área de saúde da criança e do adolescente no Ministério da Saúde, um documento que foi encaminhado para todas as prefeituras do Brasil, divulgando-se isso, falando do problema da medicalização absurda, o nível que tinha atingido, e propondo que fossem feitos protocolos para o... Lembrando que o protocolo aqui, em São Paulo, ele não é um protocolo para a dispensação, ele é um protocolo para o diagnóstico e a dispensação. O diagnóstico também reduz muito, reduziu muito, porque ele coloca critérios que são cientificamente embasados, não são dos críticos, são os critérios científicos daqueles que defendem o diagnóstico do TDAH. Então, ok, você vai fazer esse diagnóstico, você vai seguir os critérios científicos que são cientificamente embasados, não vai ser da sua cabeça. Então, ao ter que seguir isso, já caiu muito. E também os critérios e as normas para a dispensação do medicamento também são cientificamente embasados, tanto que tem uma regra que é extremamente importante, é não usar nunca mais do que dois anos. Porque a gente sabe, isso é mais do que comprovado, que tem repercussões bastante importantes. E isso gerou, teve uma repercussão nacional, graças ao Paulo Bonilha, que também é daqui, um companheiro daqui, estava lá na coordenação de saúde da criança e do adolescente, e que teve esse documento que foi encaminhado para todos os municípios, falando dessa importância. Então, acho que é só para a gente não perder. Foi cancelado pelo Ministério da Educação. Exatamente. O dia 11 é amanhã. Nós estamos aqui, falei, estamos comemorando de véspera o dia 11. Como tem sido. Nunca dá no dia 11 certinho. Eu queria só comentar algumas questões. Primeiro é externar a minha preocupação, porque eu acho que nós estamos entrando em uma quadra política muito pior do que a que nos antecedeu. Acho que eu não estou sendo... Estou falando óbvio aqui, mas acho que é importante falar. Até nos Estados Unidos, os caras estão conseguindo eleger os indivíduos mais fascistas possíveis. Elegeram o Trump em São Paulo, elegeram o Trump em... em um tipo... Enfim, faces das mesmas moedas. O Dória em São Paulo. Eu estou vendo as manifestações do Dória e estou vendo um desejo muito grande de desconstruir. Assim como eu vi em Curitiba, o Rafael Greca lá, o cara que foi eleito, falando que vai fazer uma perseguição, inclusive aos termos que remetem a essa era que ele entende que é uma era que tem que acabar. Ele não quer nem chamar mais escolas municipais de educação infantil, de EMEIs. Ele quer... Ele quer... Ele quer chamar de creche. Falou que não quer saber mais que esse negócio de EMEI falou desse jeito. É coisa de petista. Juro, foi isso? Falou desse jeito. Ele falou que ele quer acabar com tudo nesse sentido. O Dória... Não, é. Tem que ser amadas as mulheres, não tem que ser empoderadas. Ele... O Dória já fez várias manifestações dizendo que o braço aberto vai acabar e vai se integrar no inócuo e corrupto do programa Braços... No programa Recomeço, que é um baita de um instrumento de financiamento de comunidade terapêutica, um instrumento de acordo do Alckmin para ter a relação política com os setores religiosos que ele quer fazer. Depois de muita luta, agora foi publicado também na rede de atenção psicossocial, no Brasil inteiro, na RAPS. A gente está tendo... Em tudo quanto é política, nós estamos tendo corte, limitação, diminuição, porém, agora saiu a portaria para a comunidade terapêutica estar financiada pela rede de atenção psicossocial. Lugar nenhum está aumentando e abrindo linha de financiamento, mas para esses lugares abriu. Então, acho que a gente vai ter que ter... Agora, a gente vai ter que, esses próximos quatro anos, que dá uma refletida estratégica e pensar. Eu acho, por exemplo, que o que tiver dependência para a gente fazer do ponto de vista de legislação ou de diretriz na prefeitura, talvez valha a pena a gente pensar em começar a fazer lei. Mesmo que a gente saiba que vai ter problema na aprovação da lei, mesmo que seja uma coisa que tropece aí nas tramitações, às vezes a gente conseguir abrir um debate a partir de uma peça legislativa e aí induz o executivo a apresentá-la como autor, o prefeito como autor, entendeu? Acho que a gente vai ter que começar a fazer esse tipo de coisa que, habitualmente, a gente nem sempre faz, porque a gente trabalha na lógica de dialogar com o executivo, esperar que dele venha aquilo que é devido e tudo mais, ou trabalhar na linha dos protocolos. Eu acho que vai ter um recrudescimento muito grande. Eu espero que aqui em Campinas o Jonas não consiga fazer a improvável, ou árdua tarefa de piorar a situação da saúde pública da cidade. Eu temo que, a depender do secretário que ele escolher, se não for continuar esse secretário, ele pode ter alguns candidatos que são um pouquinho piores, um pouquinho piores, porque são candidatos, secretário, mais vinculados a essa lógica do lobby e com um recorte ainda mais claro do setor privado dentro da lógica. E a lógica, vocês estavam falando aqui da política, evidentemente tem uma política, a política que predomina na formação dos profissionais de saúde, que é uma política que é medicalizante de raiz. Os estudantes saem muito fragilizados do que diz respeito a essa questão da medicalização. Eu sou professor da PUC, e a gente estava até pensando, eu estava aqui pensando que a gente precisa fazer esse debate na PUC também, porque a Unicamp tem esse debate, está dentro do cotidiano da Unicamp, embora a gente saiba que deveria chegar mais nos estudantes dos cursos da área de saúde da Unicamp, mas na PUC esse debate não acontece. Então, é uma demanda que eu quero fazer para o Dispatologiza, é a gente pensar em pautar as ligas, tem uma liga de saúde mental lá que é bacana, na Liga de Saúde Coletiva que também está aberta, e começar a trabalhar isso de forma mais sistemática, porque eu acho que isso faz parte dessa estratégia de guerrilha que a gente vai ter que travar com um pouquinho mais de empenho, ou de, mais criticamente, eu fico imaginando o que vai ser o Rio de Janeiro. Já era complicado com a gestão do PAES lá, sobre vários aspectos, mas eu tenho a impressão que a gestão do Crivella tende a piorar bastante esse tipo de debate, que parte de um princípio de uma ética cidadã, de reconhecimento do direito a ter direitos, de uma perspectiva um pouco mais libertária, que entende que a diversidade dos sujeitos é algo que tem que ser não só defendido, mas promovido, a expressão plena das diversas formas de ser, de sentir, de agir. Então, aqui na Câmara, eu posso dizer que a gente teve uma mudança para pior um pouco na composição da Câmara, a gente vai ter algumas figuras mais conservadoras com um discurso um pouco mais radical que vão chegar aqui na próxima legislatura. A gente já tem esse diagnóstico um pouquinho, uma mudança, talvez, de modo de expressão. Acho que numericamente continua tudo igual, praticamente, mas tem um modo de expressão que me parece que vai ser mais incisivo. Agora, não sei se para dentro da área da saúde. Certamente, para a área de direitos humanos, a gente está prevendo que vai ter muita dor de cabeça. todas essas questões nos colocam a necessidade desse reorganizar das nossas estratégias. Acho que, para mim, talvez, nesse ano, isso seria o chamado. Acho que todos nós do campo dos direitos humanos, dos direitos sociais, das políticas públicas, temos que fazer isso urgente porque realmente está inaugurada uma nova fase da nossa história, da nossa política pública. Tem mais alguém que quer fazer mais alguma colocação? O pessoal aqui? Não? Senão, eu quero passar para as duas aqui para a gente encerrar. Quando você fala que a gente começa a ter um estado mental real, e a gente começa a ficar se... eu acho que na verdade essas mudanças, essa engrenagem que está aí devorando os nossos sonhos, os nossos desejos, ela já está operando já faz muito tempo e ela opera o tempo todo, entendeu? As nossas correlações de forças que vão mudando. Por exemplo, uma gestão feita do Fernando Haddad em São Paulo, eu estava falando aqui com a Adriana, bem, vocês viram o sol e agora vocês vão ver a sombra. Nós estamos aqui há quatro anos na sombra já, entendeu? Nós não vimos o sol. Então, a gente agora, enfim, resta saber o que a gente prefere, o pior ver o sol e depois ficar na sombra do que não ver, do que só ficar na sombra. Então, eu acho que a gente vai, por exemplo, esse tipo de derrota, de perda, vai nos deixando mais preocupados porque realmente fortalece o outro campo. Agora, a força do outro campo não aumentou do dia para a noite também, ela continua operando pelos mesmos instrumentos e a gente continua operando pelos mesmos instrumentos. Eu acho que, em última instância, o nosso principal instrumento para o debate é a ciência, é uma ciência comprometida para valer, não com interesses econômicos, não com lobbies, entendeu? Mas com evidência, com uma perspectiva ética para a educação dos nossos profissionais de saúde. É o debate e o trabalho com cada um dos profissionais. É uma intervenção direta nos equipamentos e nas redes de saúde que a gente tem capacidade e tem feito. Então, a gente está na batalha, eu entendo, no mesmo pé. Só que é isso que eu acho. Acho que, por exemplo, essa experiência do Napa tem que ser muito, muito, muito registrada, promovida, debatida, e a gente tem que ficar levando isso aí para tudo quanto é a cidade que a gente puder, do interior, das outras cidades que têm administrações mistas aí, do ponto de vista do campo político, não tão progressistas, mas também não num campo tão conservador, para que a gente vá promovendo os nossos espaços de multiplicação. não vou nem chamar de resistência, de multiplicação dessa agenda. Entendeu? Acho que essa é uma tarefa que está no horizonte de curto prazo para essa equipe, para essa turma, que é garantir que essa experiência vai, os frutos dessa experiência vão todos ser amplamente devorados por todos aqueles que estão ávidos por uma prática mais humana, mais adequada. Essa é uma tarefa que, para mim, tem potencial para ser importante para nos sustentar e a gente seguir renovando as nossas lutas e voltar a ganhar onde importa. Eu vou, então, passar para as duas para a gente já fazer também as considerações finais e encerrar. Tudo bem? Em relação às políticas públicas, eu acho que nós, que assumimos temporariamente os cargos de gestor público, que bom, a vida é passageira, e os lugares que nós ocupamos também. Agora, penso que como quando você está na gestão pública, acho que a responsabilidade e o compromisso ético e político e sem algum outro tipo de lobby, interesse, ele é importante para pensar naquilo que nós fazemos em relação aos direitos que estamos defendendo. E acho que esses instrumentos de, eu vou chamar de resistência e de luta, eles são instrumentos legais e são instrumentos que nós, no caso do NAPA, em São Paulo, esse percurso escrito nos quatro cadernos de debates, eles foram intencionalmente pensados desde o primeiro dia que nós assumimos a gestão. Em registrar esse percurso, a experiência que eu tive em pesquisa, das pesquisas das duas que eu fiz, me mostrou muito na nossa, as duas pesquisas que eu fiz foi na rede municipal de educação de São Paulo. E eu, conforme eu fui buscando os materiais das portarias, dos decretos e dos materiais dentro da Secretaria de Educação, isso foi criando um significado de o quanto que isso vai nos dizendo de concepção, de atuação e o quanto políticas que a gente sabe que foram muito importantes pela falta de registro, elas se perderam. Elas ficam com as pessoas que trabalharam naquela gestão e, enfim, mas que têm um alcance muito limitado. Então, eu acho que isso que foi possível aprender nessas pesquisas foi o que acabou também nos movendo muito para esse registro. Ainda mais numa secretaria como a de São Paulo, pela extensão que eu falei, esses registros, nós temos uma memória técnica, aqui em Campinas eu não sei se tem, lá na Secretaria de Educação tem uma memória técnica, quando nós puxamos, tem todos os registros de todas as gestões e a falta deles também. Então, enfim, e também articular, eu acho que quando o Pedro Torinho fala da legislação, no nosso caso, do Plano Municipal de Educação, que é decenal aqui em Campinas, eu não sei como são os planos, mas nós temos o Plano Municipal de Educação decenal, nós temos o Plano Municipal de Medida Socioeducativa, enfim, na cabeça eu tenho esses e das políticas do SUS, do SUS, enfim, que estamos fazendo, mas esses dois planos que têm esse período e que para revogá-los, enfim, não é tão simples assim. E essa política do NAAPA, ela pautada e está ancorada no Plano Municipal de Educação, com as demandas que estão ali identificadas como metas que a Prefeitura precisa alcançar, no caso da educação. então, eu ontem fui na Câmara Municipal de São Paulo, que também teve uma comemoração lá em relação a esse dia municipal. Não, foi com o grupo do Fórum Contra a Medicalização da Educação. Enfim, então, o que eu estou querendo dizer é que a legislação, eu acho que ela nos fortalece para esse enfrentamento de políticas que não, que desconsideram os direitos e buscam violá-los. Então, enfim, acho que é isso, porque a gente já falou muito, mas penso que são os nossos instrumentos de enfrentamento para o que pode vir para tirar os nossos direitos. Então, obrigada, agradeço mais uma vez o convite de estar aqui e na mesma luta. contra a medicalização da educação, da sociedade, da vida. É isso, né? A gente sempre esquece. Só para retomar a sua pergunta, a gente pode solicitar esses dados, porque atualmente eu trabalho em um centro de saúde, sou farmacêutica de um centro de saúde, e aí eu não consigo eu ter acesso, por exemplo, para poder te falar, não, eu sei que eu não consigo ter os dados do município, só quem está na gestão é que consegue ver esses dados, mas é possível a gente solicitar. eu espero que não tenha aumentado o consumo dos outros medicamentos, né? É uma torcida que a gente faz, né? É ideal, seria a gente ter, por exemplo, é possível fazer, sabe, no sistema, se a gente tivesse, assim, um interesse, por exemplo, da Secretaria de Saúde, seria possível a gente produzir relatórios a partir do nosso sistema de gestão de materiais, fazer um estudo de, por exemplo, quem está usando o imipramina, quem é que está usando o imipramina, qual a faixa etária, né? Das pessoas que estão usando, que adultos também usam o imipramina. É possível fazer isso, então, não sei, talvez, talvez seja uma conversa para a gente amadurecer, né? De como a gente pode fazer. E aí eu queria, Maria Perecida, você me deixou com uma pulga atrás da orelha, eu vou embora, assim, com uma pulga atrás da orelha, com essa história de não ter a política, é ter uma política, né? Acho que preciso refletir mais sobre isso, assim, porque às vezes eu sou muito poliana, sabe, Rosângela? Às vezes eu acho que, ah, não, eles não querem estragar, eles só não querem fazer nada, né? Mas... É. Ah, não, é isso aí que é... Não, isso aí é o ó, né? Mas, enfim, queria agradecer a todo mundo pela paciência, eu falo pra caramba, eu sei que eu falo muito, mas eu adorei estar aqui hoje, foi uma oportunidade muito grande, e foi uma oportunidade também de eu resgatar, assim, essa história, né? Porque em 2012 nós tivemos uma série de questões políticas aí na cidade, acabando deixando a gestão, um grupo de pessoas deixou a gestão, foi uma dessas pessoas, e foi bacana também poder recordar desse momento, do que a gente fazia, né? Porque muitas vezes a sensação, a minha sensação quando eu saí da gestão é de que, nossa, eu não fazia nada naquele lugar, eu trabalhava o dia inteiro, mas o que eu fazia, né? E aí foi legal também pensar, né? Que eu também pegava o telefone, ligava com o pediatra, discutia um caso, né? Isso é bacana. Então, foi uma oportunidade também de retomar a minha própria, a minha própria história, a minha memória, né? Muito bacana, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Pedro, Adriano. Então, pessoal, agradeço a todos e todas que estiveram presentes aqui, e encerramos mais um, mais um momento aí de celebração do Dia Municipal de Combate à Medicalização da Educação e da Sociedade. Lembrando da atividade do dia 29, né? 29 e 30 de novembro, lá na Unicamp, é um fórum Penses, né? Um fórum Penses, então, ficam todos convidados, junto com os patologistas. Muito obrigado. TG Câmara Campinas Obrigado por assistir.